Olá, pessoal do ITESCIS, bom dia. Luiz Schmidt, presidente, tudo bem? Vou fazer esse resumo para mostrar para vocês como é que foi a nossa reunião, para quem não pôde comparecer na reunião do dia do associado, que foi agora dia 13. Vou falar um pouco o que a gente falou lá e também contar algumas novidades que estão acontecendo aqui, tá bom? A gente sempre começa a nossa reunião falando do nosso propósito, falando do porquê que o ITESCIS existe. Aqui a gente fala do propósito da transformação digital, né? Logo na sequência a gente explica desde quando a gente começou e nessa reunião tinham pessoas que não eram associados e a ideia é justamente essa, é você trazer também convidados para eles conhecerem o que é o ITESCIS e também ter a oportunidade de fazer networking com vocês. A gente também fala sobre as nossas entregas e a nossa entrega para os associados é a educação sobre o empreendedorismo de impacto e inovação e também conexões, tanto nacionais quanto internacionais. Além da entrega para a comunidade, que a gente fomenta o empreendedorismo e a entrega para as cidades, que é a conexão com os ecossistemas, né? A gente mostra quais são os nossos parceiros institucionais, nossas incubadoras parceiras e a gente estava dentro do UpLab, então deu para ver esse espaço que está aqui na foto, deu para ver como é que era lá. A gente também falou sobre a Mondó e o trabalho que a gente tem feito lá e a CQ1 Lab, que é o nosso parceiro associado, e aí a gente explica o que eles fazem também. Falamos dos nossos parceiros de ensino, falamos também dos parceiros de mídia que a gente tem e das cadeiras conquistadas. Esse é um ponto que você que é associado e quer participar de alguma dessas cadeiras, pode ficar à vontade em nos procurar para participar dessas cadeiras, tanto do Conjusques, do Conselho Municipal, do Condec de São Caetano, do Comitê de Inovação. Então, essas cadeiras exigem indicação. Então, caso você tenha interesse e fala com a gente, a gente vai indicá-los para ocupar essas cadeiras, tá bom? A gente está fazendo um trabalho bem bacana com o Hugo a respeito dos nossos serviços, do serviço que o Itesques oferece para o mercado. A gente está enxugando e definindo bem quem é a persona, como que a gente vai trabalhar, qual é a abordagem. Então, nós definimos o produto principal como sendo o Hackathon e o Hackathon como um objeto de melhoria e resolução de problemas complexos, utilizando múltiplas inteligências. O Hackathon, basicamente, ele é isso. E aí a gente tem colocado isso para o mercado, tá bom? Palestras, diversas palestras com temas de inovação, cultura, startup, investimento anjo, outras palestras também sobre empreendedorismo. Então, a gente também fala que isso é aplicável para o mercado, nós temos especialistas aqui, que são vocês também associados, que podem fazer palestras para o mercado. Alguns workshops, principalmente de design thinking, workshops de resolução de problemas, workshops de reposicionamento de marca. Isso são produtos que o Itesques tem e oferece para o mercado e, claro, com o apoio de todos vocês associados, né? Além das missões também, a gente também faz missões, então a gente também falou sobre isso na nossa reunião. E também serviços dos associados. Aqui é o espaço onde a gente divulga os serviços de vocês. Então, a ideia é que você que tem um serviço, quer que o Itesques divulgue, mande para a gente conteúdo, para a gente divulgar esses projetos e esses produtos para a nossa base de associados. Então, aqui fica um convite para vocês. Mandem formatado o projeto e o produto para que a gente possa fazer divulgação numa apresentação como essa, tá bom? Aqui a gente mostra os nossos associados, não estão todos, então você que está assistindo, possivelmente, se o seu logo não estiver aqui, dá um toque, pode ser que tenha passado batido, mas acredito que está quase tudo atualizadinho, exceto os dois que entraram por último, tá? E aí aqui a gente falou das pautas. Hackathon dos Professores, Banca do Sebrae, Campus Par e SW, o projeto do meu sucesso, o grupo jurídico e os próximos eventos. Olha que interessante, eu vou passar aqui o vídeo, como que foi um dos dois feedbacks, dois feedbacks dos vários que nós tivemos sobre o Hackathon dos Professores que foi realizado na USTIS no começo desse ano. Dá uma olhadinha. E aí, vale o que é? É legal, professor. Se você conseguiram a qualidade do projeto do grupo, do grupo, do grupo, do grupo, do grupo, do grupo, do grupo... Eu não sei, é, pelo começo... Eu vou passar a aula, onde você vai começar a aula de casa. Meu colega, eu vou colocar isso, não vou colocar uma forma de prática, mas coloca essa mentalidade nos alunos que vocês, para que seja, não de parceiro empreendedor, mas que tenha essa mentalidade de empreendedor. Enquanto todo mundo for empresário, não vai ter gente para comprar. Então a gente tem que ser empreendedor, desde a empresa, desde a exploração, também tem que ser empreendedor, empreendedor. Isso é uma coisa mais importante e difícil de fazer. Nossa cultura brasileira é desde o início de fazer funcionar. Acho que é cada vez mais uma coisa. Nosso tempo está bem curto, mas a gente queria ficar com quem quiser. A gente queria falar um pouco dessa experiência. O que eu posso falar hoje? Vamos para hoje eu posso falar. Oi, meu nome é Célia. Eu acho que a gente é estrangeira do que a gente chama. Também siga lá pela aula. Mas eu até falei com as pessoas aqui e achei que é sempre mesmo. Todo mundo trabalha em algum evento junto com o outro. E eu acho que é muito difícil. um pouco de trabalho em algum partenário, pessoas de várias áreas. E a sensação de que você está em casa. Uma sensação de familiaridade com as pessoas que eu nunca vi. A gente estava brincando, lendo, criando. E tudo o mundo aqui tem um esforço que foi reconhecido por os colegas. Não teve nenhum momento de baixa. Eu acho sensacional. Obrigada. Eu não sei como fazer isso, mas estamos com disposição de fazer isso e multiplicar essa coisa para os outros professores que trabalham no vídeo. Porque eu acho que é muito importante que a gente, todos nós, tenhamos essa dimensão da necessidade de mudar o nosso jeito de fazer as coisas. Eu acho que a gente precisa, e acho que nós tivemos aqui uma experiência de como fazer uma discussão de metodologia de aula, sem dizer que é uma discussão de metodologia de aula, de uma forma diferente. Eu acho que essa experiência tomadora que nós tivemos, eu estou há 22 anos na aula, isso é isso, eu estou há 23, é a primeira vez que eu participo do processo de planejamento de aula dessa forma. Então, atualmente, a metodologia, o professor Jefferson, gestores... Bom, aqui a gente observa bem como é que foi o feedback desse pessoal. Foi um feedback bem interessante, muito legal, sobre o trabalho que a gente realizou com os professores da USP. Falamos também sobre a banca do Sebrae SP, então participamos da banca novamente, foi um negócio muito legal, a gente já participou no ano passado e agora, mais uma vez, participando, junto, fortalecendo a nossa parceria com o Sebrae. Participamos também da Campus Party, esse ano a gente levou mais mentores, eu acredito que dos 20 que tinham lá, 7 eram do ABC. E aí a gente levou boa parte desses 7 que eram do ABC. Então, nós estamos aumentando a nossa presença junto ao Sebrae nas atividades que ele tem realizado. Participamos do SW1, é uma atividade do Startup Weekend, e aí a gente já é o terceiro que a gente realiza nos últimos dois anos, esse, a Feliciana esteve engajada diretamente na organização, o Tiago ajudou também bastante nessa organização, a Renata Dallocos estava por lá, o Luciano Kalk, então nós tínhamos muitos dos nossos associados aqui, participando efetivamente dessa organização, e é um evento que ajuda muito a fomentar a região, principalmente no quesito de empreendedorismo inovador. Então, foi bem interessante, acabou de acontecer, o pessoal está super engajado, vários projetos já estão transbordando aí, fazendo, muito provavelmente vão construir empresa, né? Depois começamos a palestra do nosso Hugo. O Hugo, eu gravei alguns trechos dessa palestra, eu coloquei nesse link que está aparecendo para vocês, não gravei tudo, porque, primeiro, que ia ficar muito cansativo, e segundo, que também é uma forma de fazer com que você vá no próximo. E aí, claro, se você pudesse assistir tudo, você não teria vivido o que a gente viveu lá, e é claro, a gente quer que você esteja presencialmente nos próximos, mas você pode assistir três trechinhos que eu gravei nesse link que está por aí, tá bom? Também tivemos a fala do meusucesso.com, através do Vinícius, a ideia do meusucesso.com é que a gente transforme, ou una, os encontros que nós já temos no Itesques, a gente vai unir com a marca do meusucesso.com, com a marca do Flávio Augusto, a marca do Geração de Valor, para que os nossos encontros tenham a chancela do meusucesso.com e possam virar embaixadas. O propósito deles é o mesmo, que é fomentar empreendedorismo, é o mesmo do nosso propósito também. Então, não vejo problemas da gente fazer essa união. Eu coloquei embaixo ali, e coloquei no grupo também, convidando vocês, a quem quiser criar uma embaixada, pode, através desse link, fazer, entrar no grupo que a gente está discutindo, aonde vão ser tratados os assuntos a respeito das embaixadas. Então, quem quiser, pode clicar nesse link, e também está no grupo de associados, tá bom? Falamos dos grupos temáticos, então nós temos hoje quatro grupos que estão rodando. Quando você quiser, você que é associado, quer fazer um grupo temático, a gente ajuda você, faz uma mentoria com você, para que você consiga ter um grupo consistente. Então, é claro que também a gente faz um chamado. Nós, diversas vezes, divulgamos esses eventos dos nossos grupos. Participe dos eventos, divulgue para os seus funcionários, divulgue para a tua rede, para também, para que a gente tenha pessoas participando. Nada adianta a gente ter um esforço para acontecer os grupos, se não tiver quórum. E a gente quer a tua participação, a gente quer que você aproveite também o conhecimento que a gente gera como um instituto de tecnologia. Então, participe dos grupos, e se você quiser criar o seu, nos procure, que a gente ajuda a criar também. Vamos passar algumas notícias no e-mail de vocês, que a gente está resumindo isso via texto, deve ser encaminhado no e-mail de vocês, acredito que na próxima semana. Estamos encaminhando os textos para a nossa agência, e na próxima semana deve chegar aí no e-mail de vocês, tá bom? Divulgamos também o link que foi divulgado para a doação, que foi divulgado lá pelo Mantovan, Leandro Mantovan. E aí a gente fez a divulgação, quem puder ajudar também com doações para o pessoal que perdeu tudo na enchente, uma enchente bem complicada, muita gente perdeu muito. E aí tem esse link aí, quem quiser ajudar, é sempre uma ajuda muito bem-vinda. E foi isso, isso foi o que nós tratamos no nosso evento. Os nossos próximos eventos, dia 19 de março, tem Startup e Mentoria com o Tiago, no dia 27 tem o grupo de e-commerce, no dia 1º de abril, Itesques RH 4.0 para a Fabiola, ela já divulgou o link, e eu vou pedir para ela recolocar esse link no grupo. Depois tem o nosso próximo encontro, que é dia 3 de abril, como inovar com startups e por que vai estar eu e o Tiago falando sobre o universo das startups e falando sobre inovação e como você pode utilizar a startup como ferramenta para inovação, tá bom? Sempre vamos colocar essa agenda aqui para ir fomentando os próximos eventos. Fique ligado na agenda, se inscreva nos eventos e participe com a gente, tá bom? É isso. Muito obrigado, meu associado. Um abraço e até um próximo vídeo. Vamos lá, vamos ficar ligados.